Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Nathalie e eu tenho uma lojinha de sabonete artesanal. Pra você que já é inscrito aqui no meu canal, sabe que eu dou várias dicas sobre saboaria, né? Sobre como ter o seu próprio negócio e como montar a sua saboaria. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que eu vou postar mais alguns vídeos aqui pra vocês. E já curte esse vídeo e compartilha pros seus amigos. Hoje eu vou ensinar pra vocês um pouquinho sobre as bases glicerinadas que eu utilizo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês a diferença das duas bases que eu costumo utilizar, que é a glicerina branca e a glicerina transparente, tá? E eu vou mostrar elas aqui pra vocês, pra vocês saberem como que é. Fica até o final desse vídeo que eu também tenho uma dica muito especial pra dar pra vocês. Pessoal, ó, essas aqui são as duas bases que eu utilizo, a base branca e a base transparente. Qual que é a diferença delas duas? Quando eu vou utilizar algum corante, por exemplo, se eu utilizo um corante amarelo, a base branca ela vai ficar em tom pastel. Agora, a base transparente ela vai ficar em um tom mais forte, sabe? Porque a base transparente pigmenta muito melhor do que a base branca. Elas duas funcionam super bem e os sabonetes ficam na mesma consistência, tá? Só dá uma diferença em relação à cor mesmo. Eu gosto de trabalhar as duas pra fazer sabonetes nesse estilo, ó. Eu utilizei a base branca e a base transparente. Esse aqui é um sabonete de camomila, que eu coloco a própria erva da camomila, né? E também eu utilizo o extrato e as essências pra fazer. Então, eu gosto de brincar com as duas bases pra ele ficar nesse desenho bem bonito, tá? Ó, esse aqui também é um sabonete, um sabonete de calêndula. Eu utilizei ele na base transparente, porque fica mais bonito, tá vendo, ó? Ele aparece mais, ó, transparente. Aí, o sabonete de argila eu já prefiro utilizar a base branca, porque eu acho que fica mais bonito, sabe? Dá pra diferenciar melhor. Tanto o sabonete de argila branca, quanto o sabonete de argila verde. O sabonete de argila rosa também eu costumo utilizar a base branca, tá? Pessoal, por que eu quis mostrar pra vocês a diferença dessas duas bases? Porque tem muita gente que tem dúvida em relação à consistência, ao formato, qual que é melhor, qual que não é. As duas são feitas da mesma forma, tá? Os ingredientes, os materiais são os mesmos. O que muda é realmente essa questão da coloração, quando a gente vai fazer essas brincadeiras aí de cores e quando a gente vai mesclar as duas bases. Então, é somente essa a diferença, mas eu gosto muito de utilizar elas e principalmente dessa marca aqui, tá? Que é uma marca que eu gosto muito. Ela é bem conta e é super fácil de encontrar, ok? Se você quer saber sobre algumas receitas com essas bases glicerinadas e se você quer aprender um pouco mais sobre como fazer sabonete artesanal eu indico pra vocês um curso de capacitação. Temos aí vários e vários cursos, mas eu tenho um específico que eu sempre indico aqui pra vocês porque é um curso super básico, mas que te ensina o passo a passo, sabe? O básico que você precisa pra começar. Lá nesse curso, você também vai encontrar várias receitas, tá? De como fazer o seu sabonete. Então, por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou te responder. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte e compartilhe com seus amigos. E ative o sininho das notificações pra você receber os meus próximos vídeos, tá? Eu vou deixar o link desse curso que eu tô falando aqui na descrição abaixo, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só clicar lá, entrar e lá eles vão te explicar um pouquinho mais sobre esse curso. Mas é uma indicação que eu dou pra quem sempre me pergunta sobre saboaria. E é um curso muito bom, é um investimento que vale muito a pena. Então, eu acho super legal você se informar e fazer esse curso pra você se especializar um pouco mais nessa área, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!